Estamos ao vivo diretamente da delegacia de plantão aqui de Santa Cruz do Capibaribe onde vamos trazer informações de um elemento que acabou sendo capturado pela equipe do GAT Malhas da Lei, serviço reservado, equipe da P2 aqui do Vias no quarto BPM Foi apresentado o José Helio Abdias da Silva de 32 anos de idade e ele que reside no bairro Polispacas aqui na capital das confecções Santa Cruz do Capibaribe Começa agora com o Cabo Josenildo, do efetivo do GAT, que vai trazer informações sobre esse elemento Como realmente vocês chegaram até ele já na tarde desta quarta-feira Através de informações colhidas pelo serviço reservado P2, nós fizemos deslocamento até o endereço citado e fomos averiguar a devida informação, onde dizia que lá havia um elemento portando uma arma de fogo e também que esse mesmo elemento teria cometido alguns homicídios Fizemos a diligência com a equipe Malha da Lei e chegando lá fizemos a devida abordagem ao elemento, de acordo com as características citadas onde na abordagem encontramos um revólver de calibre .38 com seis munições intactas na cintura do mesmo que depois fizemos a indagação ao mesmo sobre os supostos homicídios citados na denúncia onde o mesmo assumiu ter praticado esses dois homicídios e que estaria também com outros dois comparsas que diante dessa situação e as informações que ele nos repassou nós de imediato seguimos até o local informado por ele em um sítio já da cidade de Caruaru onde inicialmente fomos na casa da ex-mulher dele e lá nós não encontramos, procuramos saber em relação ao paradeiro dele e ela nos informou que há alguns dias que ele não aparecia seguimos também até a residência da mãe do mesmo e lá também a mesma informação que há algum tempo ele já tinha, ele não aparecia naquele local daí para frente ele também nos mostrou onde teria guardado ou intocado a outra arma de fogo que seria a espingara 12 também cometida, também usada para os homicídios então ele nos levou até o local encontramos lá a 12 embaixo de uma pedra enrolada com plásticos e panos e coberta por folhas recolhemos essa arma e daí fomos até a residência do outro indivíduo que também tinha participado dos homicídios seguimos até a casa da irmã dele que era essa residência citada pela pessoa que tinha sido apreendida por nossa equipe e lá também a irmã dele tinha informado que o mesmo teria viajado pegamos a qualificação dos dois indivíduos que estão foragidos e conduzimos o indivíduo imputado até a delegacia de Santa Cruz e qualificamos outros dois para um possível morar de prisão Cabo José Neudo o primeiro homicídio aconteceu na sexta-feira de Carnaval onde a vítima, o José Valdênio Vênus esse foi assassinado em Fazenda Nova e o Linaldo Cordeiro de Lima foi assassinado oito dias posteriormente oito dias depois lá no município de Caruaru só que na verdade não é o homicídio na sexta-feira que foi em Fazenda Nova o alvo seria o Linaldo ele chegou a informar o porquê que ele queria assassinar esse desafeto? a informação que ele nos repassou foi o seguinte ele tinha foi solicitado por algumas pessoas esse homicídio na verdade foi aí eles copiaram a situação inclusive estava ele e o outro que os dois saíram na moto então eles já tinham copiado a quem eles iriam praticar esse homicídio sendo que no intervalo no caminho os indivíduos trocaram de local o condutor veio para a garupa e o garupa veio conduzir a moto por isso aconteceu esse homicídio no caso mataram o cara errado nesse caso como viram que tinha matado o cara errado e posteriormente aproximadamente oito dias depois que vieram assassinar o correto o encomendado na verdade no caso o Linaldo né? positivo o Cabo Josinildo o José Lio Abdias da Silva de 32 anos de idade ele já teve outra passagem pela polícia chegou a ser preso a primeira vez que é capturado ele também se vocês tem essa informação se ele faz a prática de crime de pistolagem? não a informação que ele que nós temos é que ele trabalha de vigilante não sabemos não temos nenhum conhecimento nenhuma informação em relação a outras práticas em relação a alguma coisa ilícita e a informação que nós temos é que somente isso que eles na verdade foram encomendados para cometer esse homicídio qual o seu efetivo que esteve nessa situação? a equipe do GAT formada pelo Cabo Josinildo o soldado Edson o soldado F. Mendes e a soldado Leide a equipe do Mara da Lei e a equipe reservada P2 ok, muito obrigado e bom trabalho para vocês obrigado então aí um excelente trabalho do efetivo do GAT grupo da Plutático Itinerante em conjunto com a equipe Mara da Lei serviço reservado aqui do 24º BPM que resultou na prisão do José Lio Abdias da Silva de 32 anos de idade que neste exato momento já está acompanhado com o seu advogado já está prestando aí o seu depoimento aqui ao delegado doutor o delegado de homicídio da 21ª DPH onde ele está sendo realizado todos os procedimentos para saber como é que vai ser realizado por parte essa questão desses homicídios que ele mesmo confessou ter praticado um na zona rural um perdão em Fazenda Nova e outro justamente lá no município de Caruaru onde as vítimas foram o o Linaldo Cordeiro de Lima este foi assassinado na zona rural de Caruaru e o José Valdênio Vênus foi assassinado em Fazenda Nova então a polícia trabalhando o rapaz foi apresentado duas armas de fogo foram capturadas foram apreendidas um revólver calibre 38 com 6 munições intactas uma espingarda calibre 12 qualquer novidade a gente volta daqui a pouco já chegou aqui uma ocorrência inclusive está aqui todo o pessoal da equipe da Guarda Civil Municipal equipe da Romult aqui da nossa cidade está apresentando um indivíduo a informação é que ele ameaçou um GCM de morte com uma faca de serra uma faca de cortapão que toda dona de casa tem em suas residências então daqui a pouco vou trazer essas informações aqui no Santa Cruz Online para deixar você muito bem informado sobre ocorrências policiais em tempo real e vamos lá e vamos lá